Três dicas para que o seu vídeo fique um pouco melhor. Primeira dica é a iluminação. Você não pode ficar só com a luz acesa. Você precisa ter uma luz direta em você, porque senão, olha o que acontece. Você até aparece, mas a luz faz essa mágica por si só. Para usar um light ring, dá para usar também outros spots de luz, como abajures, que também fazem esse trabalho de projetar você para o primeiro plano. Segunda dica é o enquadramento. Eu fico aqui sempre no canto para poder mostrar outras coisas que eu estou falando aqui. Mas ficar no meio é sempre melhor se você não tem outro elemento. E tomar cuidado para ter tudo que você use esteja dentro da tela, porque não adianta... Ali, olha. Ali o que? Você está apontando e eu nem estou vendo o que é. E a terceira dica é edição. Edite o seu vídeo, mesmo que não seja uma super edição, mas corte aquilo que ficou a mais, sabe? Para não perder a atenção do seu público. Porque toda vez que a gente faz e repete, por exemplo, vou dar um exemplo. O exemplo que eu quero dar, olha, o exemplo. Quantas vezes você vai falar mais uma palavra? Um exemplo só já é suficiente. Então, edita curtinho, fica sempre num lugar que dá para ver e ilumine-se. Quer saber mais? Pede o que a gente faz.